Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei breve só para chamar a atenção do seguinte, que me foi, aliás, suscitado pela última intervenção do Sr. Secretário de Estado. Os transplantes não são uma ilha no Serviço Nacional de Saúde. E não basta ter uma política e um conjunto de medidas que promovam a prática dos transplantes para que os objetivos nesta matéria sejam alcançados. Eu receio que haja um conjunto de outras políticas e de outras medidas relativamente à chamada reforma dos hospitais, que estão em preparação, ou algumas das quais já foram tomadas, e que, do meu ponto de vista, podem ter um impacto negativo sobre o funcionamento dos serviços, nomeadamente afetando a prática dos transplantes. E, portanto, queria terminar chamando a atenção para isto, manifestando a minha expectativa e o meu desejo que isso não venha a acontecer. Mas a minha profunda convicção é que isso impõe que o Governo também corrija e emenda a sua política de saúde em matéria de reforma dos hospitais.